Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo O reino no mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a concretização, o livro de Apocalipse concretiza, cumpre o que Deus está para fazer, já profetizado em Salmos 2 e está detalhado no livro de Apocalipse. Por isso, o livro de Apocalipse, irmãos, fala a respeito da revelação de Jesus Cristo, que ele vai assumir o domínio sobre as nações e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Salmos 110, ele descreve o que Deus fará. Por isso que Salmos 110 também fala o que está no Apocalipse, em detalhes. Descreve o que Deus fará no momento da aurora, ao despontar dos primeiros raios do sol da justiça, da vinda do Senhor Jesus. Enquanto a grande maioria não percebe, nós estamos percebendo. Quando despontar a aurora, que é o final dos tempos, nós estamos chegando no final dos tempos. Vou repetir, quanto tempo dura esse período do final dos tempos, não sei. Mas é bom a gente estar preparado para o cumprimento do propósito que Deus propôs no seu coração. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor, à sua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Isso está pormenorizado no livro de Apocalipse. Por isso eu digo, o livro de Apocalipse, na verdade, retrata tudo isso que foi predito nos Salmos. Salmos 2 e Salmos 110. Se trata da última batalha, última guerra de Amargedon, para terminar de vez esse governo humano em oposição a Deus, que não quer que Deus reine, quer viver totalmente independente de Deus. Mas Cristo vai conquistar nessa terra para si, vai reinar de novo aqui na terra. O versículo 7 é muito pouco entendido, eu queria falar rapidamente para vocês. Então, depois que ele vence a última batalha, aqui diz, de caminho, bebe na torrente. Vocês sabem que essa torrente aqui, refere-se aos vencedores. Então, ele de caminho, quer dizer, ele luta, ele vence e de caminho ele se refrigera na torrente. Ele bebe na torrente. Essa torrente são os vencedores. Os vencedores lhe dão esse refrigério. Esses vencedores lhe dão esse respaldo, essa força para ele poder vencer, ele poder vencer essa última batalha. Então, de caminho, bebe na torrente dos vencedores e passa de cabeça erguida. Ele se torna vitorioso. Aqui diz, quem é o autor do livro de Apocalipse? O autor do livro de Apocalipse não é João. João foi apenas um emissário. Ele foi apenas um canal para trazer a revelação. Então, o verdadeiro autor do livro de Apocalipse, do livro de Revelações de Jesus Cristo, é o Deus Triuno. Deus Triuno é o autor do livro. Quem é o autor? Quem é o Deus Triuno? João, as sete igrejas. Então, essa revelação, esse livro é para as igrejas. Sete igrejas representam a totalidade da igreja. E, principalmente, essa revelação foi entregue para a igreja em Filadélfia. Essa igreja em Filadélfia recebeu de primeira mão essa revelação toda que estamos ouvindo. Mas, essa palavra deve ser repassada para todas as sete igrejas, que deve ser repassada para todos os filhos de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quer dizer, o papel do filho não terminou. O papel do filho vai voltar nas nuvens, vai julgar essa terra, trazer o juízo final. Mas, ele antes, ele vai ainda tomar a igreja como a sua noiva e vai ainda lutar a última batalha de Armagedon. E ele vai, então, julgar essa terra de uma maneira final. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram, prante a loão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Porque esse mesmo povo de Israel é o mesmo povo que matou, crucificou a Jesus, que traspassaram a Jesus. Mas, naquele dia, eles vão lamentar por tudo que fizeram. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. O Apocalipse, esse livro, eu já disse, é a revelação de Jesus Cristo, principalmente para o final dos tempos. É para, após a ascensão de Cristo, as coisas que devem acontecer depois disso. Então, o livro de Apocalipse é para a igreja, é para você, é para mim, para nós vivenciarmos, nós que estamos na última era, é para vivenciarmos esse momento dos últimos tempos. Então, esse livro, para você entender, você pode dividir esse livro em quatro grandes visões. A primeira grande visão é a visão de Cristo na sua humanidade, cuidando das igrejas como sumo sacerdote, capítulos 1 a 3 de Apocalipse. É o que eu disse há pouco, lá em Salmo 110, embora ele, no final dos tempos, ele precise atuar forte na sua autoridade, na sua realeza, mas ele não se esqueceu da igreja. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é cuidar bem da igreja como sumo sacerdote, cuidar bem das sete igrejas representadas, representando a igreja como um todo, as sete igrejas da Ásia Menor. Então, aqui diz assim, Apocalipse de 1 a 3, é essa primeira visão de Cristo na sua humanidade, cuidando das igrejas como sumo sacerdote. A segunda visão está a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o 16. Aí vem a parte principal da revelação de Jesus Cristo, depois de cuidar da igreja, vocês entenderam? Então, ele precisa cuidar do mundo, do destino do mundo. Então, a visão do destino do mundo está detalhada aqui de Apocalipse 4 até o 16. Depois, o Apocalipse 17 até 20, retrata a terceira grande visão, é a visão da grande Babilônia. E no final, Apocalipse capítulos 21 e 22, tratará da visão da nova Jerusalém. Então, o livro de Apocalipse todo trata de quatro visões. A primeira visão é Cristo na sua humanidade, cuidando das igrejas como sumo sacerdote. A segunda grande visão é a visão do que vai acontecer com o mundo. O destino do mundo vai desde capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 16. E a terceira grande visão, como Deus vai tratar com a grande Babilônia, capítulo 17 até capítulo 20. E a visão da nova Jerusalém, novo céu, nova terra, são os últimos dois, capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse. A primeira visão é a visão do que vai acontecer com a grande Babilônia.